Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo continuação Mas Saulinho, continuação do que? Um vídeo que vocês amaram aqui no canal, que foi o vídeo do Mafagafo O primeiro vídeo sobre o jogo NFT Mafagafo que eu fiz aqui no canal, passou de 58 mil visualizações Vocês realmente amaram esse projeto, e hoje eu vim aqui fazer uma coisa muito interessante Mas antes, gostaria de pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E eu também gostaria de fazer um convite para vocês Eu fui convidado pelo time do Mafagafo, ou seja, pelo projeto, a realizar um AMA O que seria um AMA? É uma live stream para tirar dúvidas sobre o projeto Ou seja, você que tá assistindo esse vídeo, se você tiver alguma dúvida sobre o projeto Lá na minha Twitch, twitch.tv.saulo, terça-feira, dia 8 agora, às 18h45, começa esse AMA Então você está super convidado pra fazer parte Quando eu gravei o primeiro vídeo sobre o Mafagafo, o token tava mais ou menos aqui, 6 centavos de dólar Hoje o token está custando 25 centavos de dólar E chegou a custar 43 centavos de dólar Então realmente, quem comprou o token aqui, holdou e talvez vendeu aqui nesse pico, fez muito dinheiro Mas a questão é, Mafagafo é um jogo de longa duração Não é um projeto de curto nem de médio prazo É um projeto de longo prazo Então eu, os meus Mafagafos, eu estou segurando, não estou vendendo Porque eu vou vender lá na frente E olha que eu entrei pesado no jogo Eles estão com investidores pesados por trás deles Inclusive no AMA, que vai acontecer terça-feira Eu vou perguntar um pouco sobre esses investidores que estão por trás Porque realmente, ó, é a galera do dinheiro Bom, sobre o projeto do Mafagafo Acredito eu que eu não vou ter que falar de novo nesse vídeo Porque se você quiser saber sobre o jogo, como funciona o projeto É só você assistir o primeiro vídeo que eu fiz Que eu expliquei literalmente tudo Mas nesse vídeo eu vou jogar novamente a demonstração do jogo Só pras pessoas que não assistiram o primeiro vídeo E olha só, isso daqui é novidade até pra mim Antes não tinha, mas aparentemente agora você consegue comprar o Mafagafo Com suas criptomoedas e também dá pra comprar com Pix Isso eu não sabia Amanhã no AMA eu vou perguntar mais sobre isso Porque não adianta nada eu falar sobre isso com vocês agora Sendo que eu não estudei antes como funciona esse depósito via Pix Mas vamos lá que eu quero mostrar uma coisa muito interessante pra vocês agora Eu comprei 12 NFTs naquela época E dessas 12 NFTs eu consegui cruzar uma com a outra Gerando 6 ovos Cada ovo desse eu posso vender por 300 dólares Inclusive eu já posso vender o meu primeiro ovo agora Então vamos lá no meu inventário Tá aqui, ó Break Egg Eu posso clicar aqui para quebrar o ovo E vamos quebrar o ovo Tá gravando, né? Tá gravando que eu quero muito mostrar isso aqui Eu vou quebrar o ovo e vou ganhar um Mafagafo Um Mafagafo totalmente exclusivo Porque é a combinação genética dos dois Mafagafos que eu cruzei anteriormente Basicamente eu paguei 150 dólares na chocadeira Chocou o ovo Aí, ó, chocou Chocou Quebrou Quebrou Aqui Caralho Aqui, ó O Mafagold Ele vem com o emblema Mafagafador emblem O melhor O mais raro O mais desejado no game Olha o Mafagold, velho O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na loja Vou vender esse meu Mafagold Só pra mostrar pra vocês Vou vender por 1.182 Mafas Que vale 300 dólares na cotação atual E esses tokens eu posso escolher Esperar ou comprar outra chocadeira Pra chocar os meus outros ovos que eu tenho mais rápido Sendo assim, fazendo 150 dólares de lucro a cada 10 dias Então vamos lá Acabei de receber 1.182 Mafas E os 182 Mafas dá exatamente 300 dólares Como vocês podem ver aqui Eu recebi os 300 dólares Paulinho, mostra pra gente como você fez pra receber esses 300 dólares Vamos lá Eu entrei aqui Eu comprei essa caixa aqui chamada Mafabox Eu preciso de 2 Mafagafos para gerar um ovo Como eu comprei 12 Mafagafos Eu consegui 6 ovos Pô Saulão Mas se você comprou esses Mafagafos aí Cruzou e gerou ovo Então você tá gastando dinheiro à toa Não, porque esses Mafagafos são meus Entendeu? Eu não estou jogando eles fora Aí eu tenho a opção de esperar aproximadamente 200 dias Pra esse ovo chocar E eu poder vender aquele Mafagafo Gold Ou então eu venho aqui e compro a chocadeira Essa chocadeira faz acelerar o processo da quebra do ovo Essa daqui de 50 dólares vai demorar 30 dias pro ovo chocar Essa daqui de 100 dólares 20 dias Essa daqui de 150 dólares 10 dias Como é um projeto a longo prazo, dá até pra você comprar a chocadeira de 30 dias Inclusive eu acho que é isso que eu vou fazer Pra vocês verem que eu realmente acho que esse projeto é de longo prazo Como eu tenho 300 dólares em Mafagafo Eu vou comprar 5 chocadeiras dessa e choca em 30 dias Daqui 30 dias eu vou ter 1.500 dólares pra sacar do site Só lembrando, eu gastei 150 dólares pra chocar um ovo e me voltou 300 Em 10 dias, em 10 dias me voltou 300 Ou seja, 150 dólares de lucro Eu estou pegando esses 300 dólares que eu vendi o meu Mafagold Que é fruto do ovo E estou comprando mais 5 dessa daqui que choca em 30 dias E daqui 30 dias eu vou conseguir 5 Porque eu tenho 5 ovos, tá? Então eu vou colocar esses ovos na chocadeira E vou conseguir 1.500 dólares daqui 30 dias Saulão, mas e se daqui 30 dias o Mafagafo valorizar ou desvalorizar? Não importa Eles vão te pagar em Mafagafo No Coin Mafagafo Independente do valor que o token tiver 300 dólares Então tipo, se o token tiver 1.000 dólares Eles vão te pagar proporcional a 300 dólares Em Mafagafo Você pode vender ou reinvestir Fazer o que você quiser Lembrando também, guys Isso aqui não é uma dica de investimento, ok? Eu estou investindo, fazendo o meu investimento O legal é que eu não estou tendo que colocar dinheiro nenhum a mais Eu estou comprando com o próprio lucro que esse Mafagold me deu Pronto, comprei as 5 chocadeiras nível 1 E eu vou colocar os 5 ovos pra chocar nessas 5 chocadeiras Aí, tá vendo? Daqui 29 dias os meus 5 ovos estarão quebrados E ainda me sobrou aqui aproximadamente 50 dólares em Mafagafo Que eu posso fazer o que eu quiser Eu vou colocar mais 100 dólares em Mafagafo Por quê? Porque eu já tenho 50 Eu vou comprar mais 2 NFTs E vou fazer o processo passo a passo pra quem ainda não entendeu Vou colocar 120 dólares Melhor sobrar do que faltar Isso vai dar 469 Mafas Onde eu vou conseguir comprar 2 NFTs E uma chocadeira de 30 dias O saldo já está aqui Vou comprar aqui agora as 2 NFTs Eu poderia comprar outra que choca mais rápido Mas não vou Vou comprar essa de 30 dias mesmo Pra mostrar pra vocês que eu realmente confio que esse projeto vai durar bastante tempo Tô confiando que em 30 dias eu vou sacar esses 1.800 dólares Mano, daqui 30 dias eu vou levar 10 mil reais no bolso Agora eu fico pensando a galera que faz em larga escala isso, tá ligado? Tipo, quem comprou 100 NFTs 5 mil dólares Aí vai e compra mais 50 chocadeiras 2.500 dólares em chocadeira 7.500 Só que ele tem 50 ovos Que vão render 300 dólares cada 15 mil, velho Ou seja, em 30 dias Ele dobra o patrimônio dele Que doideira Vamos lá no meu inventário agora 2 Mafagafos novinhos em folha Pronto Abri esses 2 Mafagafos O original E o pagafo Aí agora eu consigo fazer Um mix Desses 2 Mafagafos Pra me gerar um ovo E agora eu tenho um ovo Vamos colocar A chocadeira Prontinho Agora eu tenho 6 ovos Chocando daqui 30 dias E eu falei pra vocês Que eu ia jogar um pouquinho o jogo, né? Vamos lá Vamos dar uma treinada Então vamos jogar essa versão Demonstrativa do jogo, tá? Isso aqui é apenas uma versão de teste Não é a versão final do jogo Mafagafo Ah, e esse jogo vai ser free to play, tá? Você não vai ganhar dinheiro Pelo que eu entendi Você vai conseguir jogar pra se divertir Na versão free to play Agora, se você tiver o NFT Se você investir no jogo Aí sim vai te gerar dinheiro E vai começar 3, 2, 1 Começou Aqui o meu Mafagafo Ele voa Voa Que desgraça O jogo ainda vai passar por certas melhorias Agora eu vou ter que fazer ele voar Voa, Mafagafo Mas aí, ó Ele nada Não, mano É basicamente isso aqui O Mafagafo pula Ele voa E ele nada E aí vai ter como você explorar o mapa Ih, tem um bagulho de bebidinha ali, velho Pega Pegou a bebidinha O que essa bebidinha faz? Eu não sei Eu não sei o que essa bebidinha faz, não Agora tem um martelão Eu não sou bobo nem nada Eu vou por esse canto aqui, ó Martelão passou Ah, boa Ó, e tem uns martelão aqui, ó Era, se eu vier bem no cantinho aqui, ó Pelo amor de Deus Eu sou muito bom nesse jogo, ó Agora tem uma parte aqui que tem os barril caindo, ó Será que tem como eu pular o barril? Eu não vou tentar não Porque eu nunca cheguei tão longe Agora imagina isso aqui Isso aqui eu tô jogando sozinho Agora imagina isso aqui cheio de gente jogando ao mesmo tempo Aí, cheguei no final Cheguei no final Eu sou o grande campeão Classificado Aí vão ter várias fases até definir quem é o pica do baile Então eu quis fazer esse vídeo mais pra mostrar pra vocês Eu chocando esse ovo e comprando as novas chocadeiras Pra chocar os novos ovos E daqui um mês eu quero fazer um vídeo chocando os outros ovos Que vão ser chocados E mostrando pra vocês o meu saque de 1.800 dólares daqui um mês Mais ou menos 10 mil reais Pô, dá pra fazer bastante coisa E convido vocês para o Ama Que vai acontecer lá na Twitch Twitch.tv barra Saulo Terça-feira às 6h45 Então é isso meus lindos Seu vídeo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, hein? Um beijão do Saulo pra todos vocês